Líder da Revolução Russa de 1917, Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin. Suas ideias baseadas no pensamento de Karl Marx transformaram o mundo alimentando sonhos e utopias e criaram um mito revolucionário à sua volta. Mas a imagem até hoje cultuada e retocável de Lenin começa a ser questionada com a abertura de arquivos secretos da ex-União Soviética. O desconhecido Lenin é um retrato das utopias, ambições e atrocidades do maior e mais importante líder comunista de todos os tempos. 11 de agosto de 1918. Telegrama para os líderes do partido bolchevista na região de Pensa. Camaradas, a revolta dos camponeses em suas cinco áreas deve ser reprimida. Não tenham piedade. Deixo a vocês o dever de garantir que a população de centenas de quilômetros testemunhe, estremeça, entenda e espalhe esta mensagem. Os bolchevistas matam e continuarão matando todos os kulaks anguinários. Elegrassem avisando que esta mensagem foi recebida e as ordens nela contidas e executadas. Atenciosamente, Lenin. PS. Encontrem mais gente impiedosa. O autor deste terrível telegrama é uma figura-chave na história do mundo. Lenin. Em seu nome, milhões de pessoas mudaram o mundo e milhões morreram. O acesso aos arquivos e testemunhos de sobreviventes que concordaram em conversar conosco nos permitiram formar um retrato do pai da Revolução Russa. Um retrato que vira o mito de cabeça para baixo. Expor Lenin é revelar o século de suas ambições, utopias, ilusões e barbaridades em nome da ideologia. Com seu regime em perigo, Lenin lançou um novo slogan. A situação é extrema. Devemos exercer um terror extremo. E foi isso que ele fez. Ele começou reunindo milhares de camponeses em seu novo exército vermelho. Enquanto batalhões especiais varriam o país confiscando animais e colheitas, em especial de trigo e milho. Na maioria dos casos, os confiscos de animais e trigo do governo abrangiam toda a produção camponesa. O resultado inevitável foi que no final de 1920, de uma população de 150 milhões de russos, 30 milhões viviam em condições de escassez. 5 milhões de pessoas morreram de fome. Em algumas regiões, os camponeses acabaram comendo cadáveres de animais e foram registrados até casos de canibalismo. Deixando os camponeses russos morrerem de fome, Lenin atingia um duplo objetivo. Ele reprimia regiões inteiras onde encontrava opositores e colocava o único obstáculo real ao poder supremo aos seus pés, a igreja ortodoxa. Daqui a pouco, Lenin declara a guerra à igreja ortodoxa russa e confisca todos os seus bens. Nas cidades, as greves são duramente reprimidas pelo governo bolchevista. A formação da Internacional Comunista alimenta ainda mais o sonho de Lenin de uma revolução mundial. Em uma longa carta endereçada ao seu politburo, Lenin deixa clara sua posição. O desespero causado pela fome mudará a atitude pública. Esta é a única maneira. Concluo que é hora de desapropriar todos os bens da igreja e destruir o clero de uma maneira tão decisiva e impiedosa que sua lembrança viverá para sempre. Quanto mais gente da igreja aniquilarmos, melhor para nós. As ordens de Lenin foram cumpridas literalmente. Os bens da igreja foram desapropriados sob o pretexto de que seriam vendidos para comprar comida para o povo. Os membros do clero foram presos, encarcerados e executados com ou sem julgamento. O que não está nos registros históricos é que os salários escandalosos e a ditadura de mãos de ferro do Partido Comunista abriram os olhos dos trabalhadores. E eles usaram a única arma de que dispunham para manifestar sua oposição ao regime, o poder de greve. Pragmático como sempre, Lenin não hesitou. Esquecendo a doutrina socialista que devia abraçar, ele usou seu exército para acabar com as greves e os direitos sindicais, rotulando todos os grevistas de desertores. No Prata, de 12 de fevereiro de 1920, ele escreveu O melhor lugar para os grevistas, esses vermes, esses mosquitos da febre amarela, é o campo de concentração. E mais uma vez, Lenin se atém às suas palavras. Batidas matinais maciças e prisões de grevistas e inimigos da revolução em potencial têm lugar por todo o país. Muitos eram fuzilados sem interrogatório. Outros iam aumentar a população carcerária e logo chegaria à saturação. E assim, Lenin inventou a gélida solução para remover centenas de milhares de homens, mulheres e crianças, o campo de concentração. Nos arquivos do partido em Moscou, na seção reservada a Lenin, que abrange diversas salas fortificadas no subsolo, dentre 35 mil documentos escritos e assinados por Lenin, encontramos um decreto datado de março de 1919. O presente decreto legaliza os campos de concentração e autoriza os campos de trabalhos forçados, um por região. Ele foi assinado por Vladimir Ulyanov, entre parênteses, Lenin. E foi ratificado por Félix Dierinsky, chefe da polícia política. O ponto alto do 13º Congresso Nacional é o ato político, que conta com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidenta da República, Dilma Rousseff. O presidente, é bom que se diga, foi o único partido, além do E.T., que esteve ao lado do presidente Lula em todas as eleições, desde 1989. O presidente, é bom que se diga, foi o único partido que se diga, foi o único partido que se diga. E aí